Grinere no nosso Xuxa Riz 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 Amém. 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 Como você está? Amém. Ele perguntou apenas um pouco mais. Muito obrigado por vir. Diga algo em português para eles. Oi, Brasil. Olá. Tudo bem? Sim, tudo bem. Muito obrigado por vir. Obrigado muito por todos. Obrigado. Tchau, obrigada. Vamos falar alguma coisa em português bonitinha, né? Oi, gente! Oi, gente!